Para de xingar, cara. Minha avó está assistindo, ponto, ponto. Oh, desculpa aí, vovó. Foi bom. Peço os perdão. Eu gosto muito da sua stream. Love you, boy. Vou só brabo, então. É o cara do momento. Eu tô voando alto. Ah, vou até jogar de Jim, velho, pra não ter erro. Bora, bora, bora. Simbora, simbora. Vai, Raja. Da cadeia direto pro nosso time, você viu? Fudeu, eu vou ser enquadrado com eles. Oh, tem alguém aqui. É o Lucian. Tá pronto, Léon. Morreu. Ganha rápido essa aqui, hein, rapaziada. Vamos por cima aqui, mano. Oh, você streama, Alfonso? Oi? Streamo, mano. Tá streamando? Faz umas horas já, tô sim, mano. Devorou, brabo. Te dá um gankão depois desse game. Carrega esse aqui, o meu, gente. Preça atenção com a Lidali, velho, pra nós não tomar gank. Eu vou focar só em bater nesses caras aí. Boa. E o CD? Tá, tem que tomar cuidado, velho. Será se a minha ainda vem dois, será? Não tenho ideia. Só pra abusar, perdi o XP, mano. Pô, morreu, velho. Quase tu morreu. Peguei, tá suave. Flash. Eu morri, cipa, mano. Morri. Uuuu, mais aqui. Eu te gosto de novo. Ai. Tá suave. Nossa, joguei mal pra caralho. Tinha que ter ido no Lucian, velho. Na, desce. Eu não vi se... Você gastou o heal longe de mim? Eu dei heal pra... Você ganhar move speed. Nossa, ele ficou horrivelmente horrível. Tá suave, tá suave. Ah, o Raven se fodeu com isso. O Gragas tem que jogar a boss. Bora, 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 bora. Boa. Nice. Se o Gragas der a volta, dá o game, hein. Tá aqui, ó. Vem dali. Mano, ela morre, velho. Tá sem desce ainda. Vai ficar bem forte esse game. Caralho, os caras. Só agradece, só agradece, só agradece. Ai, velho, noceira. Tudo crapudo. O Moçã continua a perder o arame, mano. Não consegue ficar na fog ali, não? Ó, o kick do mapa mesmo? Tá. Não consigo, velho. Lá volta por trás. Se você vier pelo cantinho aí, eles não te veem. Tô tendo um dano dali, mano. A porta tá aqui, tem aronga. Vou pincar rio. Vou pincar rio. Vou pegar esse aronga aqui. Bora. Trollei. O que aconteceu aqui, velho? Não. Meu Deus. Olha, eu trollei. Mas eu trollei bastante. Deu uns hits na torre. De boa, tá de boa. Aí eu fui e o TAR chegou um corvo em mim. Cara, essa aqui, ela tá forte, mano. Tem uma cuidado com os matos, velho. Eu vou ganhar meio retraído, senão eles viram além aqui. Deixar eu ser farmado. Mas se você der a cara e eles for lá, eu acho que é mech, velho. Oi? Por causa do post-shock, eles não matam nós no combo, não. Tem que entrar no mato. Se eu der a cara e eles me combaram, eu fudeu. Dado, ele pode lutar e flechar aqui, mano. O Gragas eu vou até, hein? Tá aqui. Tá aqui. Matou? Boa, Pint. Porra. Ficou milionário agora. E o dali tava onde? E o dali tava onde? Tem visão? Não sei. Meu medo é aqui, Ana. Mas eu tenho o flash. Ah, tá a Arauto. O mid tá nil. Vou ficar aqui pra lanterna. Ficou aqui. Que ano. Ó, vamos no mid ali direto? Vamos, velho. Toma umas pintas, velho. O Rio tá muito porco. Fala que os caras vão escaralhar o bot. É mesmo assim? Tem dash, mano. Faz dois sem ult. Só vai. Cabin e ele joga no turno. Eita. Não, pessoal. TP, TP. Força. Eita, porra. 10 de descendo, mas... Caramba, que dano? Ué, eu. O jogo faz da boa? Fez da boa. Ô, pinca, caramba. Bagulho doido. Vamos TP aí de novo da Riven. Ó, o Singed. Tô indo mais daquele jeito, velho. Quer virar? Como é que é? Lanterna. Ai. Não, não, não. Ô, o Pairdol tá fazendo, né? Ixi. Jogou B. Ixi, Maria. Tá sem ult. Posso dar uma B rapidão. Pior que falta tão pouco pro meu X. Que posso ter uma linha dali aqui, velho. E dali, mano. Já usou o dash, velho. Fechou, velho. Vambora, deu. Vai pro aqui. Meu Deus, velho. Caralho, cara. Ai, você não toma isso. Overzada. O cara pegou um K em mim, velho. Eu tô muito grande, velho. Eu vou em mid, velho. Vamos ficar a mid agora. Ele quer pegar o drag, velho. Levar o top. Eu tava de matar esse cara aqui também. Eu tô dando drag aqui, mano. Consegue ver, velho. Vai ter um peixe, pá. Nice. Nossa. Ela vai dar o... Piri, piri, piri. Fiz embaixo, pegar o ward. Fiz embaixo, tá, mano? Fiz embaixo. Fiz pegar o ward pra gente. Vai ter a... Aralto. Tá em casa. Cara, acho que eu vou fazer bota de... Rolezão, mano. Caralho, amo esse chat, velho. Os caras começam a contar de 1 até 100. Aí vai o foreheadzinho. Digita. Quem digita o número é gay. Aí ele, ó. O que é isso? Tem cara aqui pra você, mano. Morri. Os velhos, né? Ai. Aí a Kiana foi humilde. Aí. É, amigo, pô. Faz dinheiro. Deus, cara. Fizinho. Caralho, eu falei desse dinheiro. Mano. Esse dinheiro aqui, ele é treinado, pô. Tá louco, velho. O meu dinheiro, ele tem história. Caralho, devia ter ficado pra levar a toa. Quis roubar a jungle do cara. Foi só eu sair que nasceu todos os campos dele, velho. Vai tomar no... Vou dar uma farmada no canhão, mano. Se quiser dar um rolê, tá safe. Vai lá. Ó, chega aí. Vamos ver. Acho que dá pra dar um oveiro aqui e pegar um bobo, velho. Olha o bobo ali. Só ficar aqui. Ah, e dali tava pra cá. O que que acha? Ela tá na arauta, ela tá na arauta. Só ficar aqui. O bobo vai vir reto. Ele é bobo. Vai lá. Nossa, eu não digo, velho. Falou. Ih, perdeu pro pochato. O que que ele tá aqui? O que que tá aqui? Eu tenho ult qualquer coisa, mas eu vou puxar essa ave da B. Tô dando B pro drag. A gente tá querendo dar um oveiro aqui, velho. Tô gigantossauro, velho. Tá real que eu devia fazer uma QSS. QSS, não. Caralho. Mandana. Uma fjard, o filho da fodeu. A gente puxou a mid e vai barão, viu? Imagina, hein? Só que... Só morrer. Caraca, velho. Teste luz. Que respeito. Nossa, aí. Nossa, eu tô jogando de Jin, ouvindo a música do Jin, velho. Caralho, velho. Tô perpleto. É aquele que toca o piano, tá ligado? Ah, tô ligado. Caralho, essa música bufa muito, velho. Eu acho que a gente vai ter que virar, velho. Tô mudando tanto dano ou não. Ah, na realidade, terminar. Pega um bobo aqui. Cozinha uma QSS agora só pra não entregar o game e é isso. Tem um cara aqui, velho. O que você é, mano? A gente faz um V9 aqui. Ó, eu tô com o último hit, rodão, hein? Ó, me deve ir criando aqui, ó. Cadê? Pô, continua. Cuidado com o flash da Riven. Eu tô com o último hit, velho. Eu tô com o último hit. Que que é isso? Ah, o Gregão Campo, esse também rolou no bot, tá safe? Só fiquei fidado. Eu bamborra, meu amigo. Caralho, velho. Toca muito, velho. Valeu, Afonso. Prazerzão jogar contigo, meu mano. Ah, prazer é meu, velho. Tudo grato aí, velho. Obrigado mesmo, mano. Qual que é o link da assistinha aí, o 9? Caralho, velho. Tô perito, velho. Vou te passar pra mim. Tá um gancho aqui. Eu consigo me editar, velho. Caralho. Valeu, valeu. Eu vou nessa. Valeu. Valeu, pelo de cotovelo. Xesky. Boa live aí. Obrigado, mano. É isso aí, rapaziada. Valeu todo mundo que acompanhou a live. Vou ganchar o Afonso. Foi da hora de jogar com eles. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Nice call chat de chamar ele pro dueto. Isso aí. Tenham todos uma ótima noite. Vou fechar a live mais cedo hoje. Vai rolar a festinha da Twitch. Ganchar o Afonso. Tamo junto. O pior que porra, nessa cena não tem a música boa. Caramba, tá jogando de Jim, fidado. Só a música do Jim, velho. Muito pog. Aí eu vou passar um adizão antes. Calma aí. Vou passar um ad e vou mijar. Aí eu vou ganchar. Quem puder mandar um biribiri lá pra fortalecer a live do Afonso. Tamo junto, rapaziada. Tamo aí.